A mulher gosta de... ficar bonita. A gente quer ser feliz. A mulher quer ter o seu espaço. Vamos ver. Agora. Vai. Olha lá. Esse rurru daí é difícil. Parece aquele cuco. Parece aquele cuco. Ela não comendo antes que ia fazer, eu fiquei... sabia se fazia não. Ah, mas a Joyce juntando a gente sempre... Você não fez a gente no chão. Só fez assim, ó. Não, eu fiquei fácil. Ela fez uma meia ola. Eu não sabia, vocês têm que me ensinar. Cominante, tem que cominante. Quando entra, aí faz... É Joyce Bernardo. Ó, a ideia é a seguinte. Esse Converso de Mulher dispensa apresentações, né? Porque a casa é sempre sua e tá todo mundo aqui e a gente já começa... Já começando. Num ambiente familiar. E ela pode também ir lá fazer rurru também junto com a gente, né? Total. Total. E a nossa querida de sempre também, Karen Furtado. Obrigada, Karen. Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigada mais uma vez. Neide Pires com essa sua roupa linda, maravilhosa. Uou. É o que? Inca? É. Uma coisa assim, do tipo desses lados, dessas bandas. É, dessas bandas. Neide Pires é international. Como eu falei, quando você falou que era Miami, eu falei que era Moriqui e tudo começava com M, você lembra? Sim. Quase ou menos assim, Marcia. É quando ela vai de férias, ela traz essas coisas. Pastora Marcia Peneiro, minha querida, obrigada por estar aqui. Muito bom, sempre bom estar aqui. Como diz, já que tá todo mundo falando de colorido, minha mãe disse que eu pareço um bate-bola, que eu adoro. Não, não parece. Tá, a coisa mais linda. Eu amo. Ai, mãe. Não são as maiores mães. São the best. Não, gente. São the best. E ela me perguntou pelo telefone, né? Eu falei, está assim. Ela concordou a bate-bola hoje. Tá de bate-bola sensacional. Ai, se bate-bola vestisse assim. Só se bate-bola fosse um bate-bola sensacional. Eu falei, olha, ela tá mais pra cá que tá vendo. Vai voar assim. Com a gente também, a querida pastora Gisela Xavier. Querida, muito obrigada. Eu tô de Brasil, pastor. Ela veio de brasileira hoje com muito orgulho. Pois é, gente. A pergunta de hoje... Que não quer calar. ...dessa conversa de mulher de sexta-feira é... Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é? Não é o momento ui. Mas pareceu, porque eu tô todo mundo calado. É por isso que eu falei. Eu falei, não é o momento ui. Ficou todo mundo calado. Quebrou o silêncio. Porque essa é uma perguntinha legal pra gente pensar e refletir, né? É... Sabe aquela história que você olha pra um lado, olha pro outro, e sabe? E não tem ninguém ali e você continua sendo você mesma, sabe? Você continua sendo você mesma. É o momento de mostrar o caráter, né? É, mostrar o caráter e deixar cair a máscara. Porque muitas vezes a gente... Muitas pessoas costumam colocar, a gente colocar diante dos outros, né? É, uma vez eu fui pregar num lugar e, assim, quando eu vou pregar nos lugares... Você... Você... Se você assiste o Refletindo, acompanha o Refletindo, eu só falto voar, né? Eu não consigo ficar meio presa. E o Refletindo, eu sou muito espontânea, eu sou muito de gesticulagem, enfim. Faço caras e bocas mesmo. E aí uma pessoa que me vê aqui no programa, é claro, tô sentada e tal, não sei o que... Aí eu fui pregar nesse lugar e a pessoa falou, olha, mas você... Você brinca, você... Não parece a mesma pessoa, mas eu sou exatamente a mesma pessoa. É que muitas vezes quem chega perto de você só conhece parte de você. Verdade. Não conhece você totalmente. E muitas vezes isso é julgado como máscara. E não é. É verdade. A pessoa pode não te conhecer e fazer uso apenas de um lado, não é? De um momento em que está com você. Isso aí é muito interessante você estar falando, que essa semana uma pessoa no WhatsApp colocou pra mim assim, Engraçado, eu não conhecia você, mas hoje eu vejo o quanto você é totalmente diferente do que me falaram. Por quê? Porque agora é uma pessoa mais próxima, é uma pessoa que está me conhecendo, é uma pessoa que está tendo um relacionamento maior com a gente, então a pessoa está vendo que não é nada daquilo quando conhece você, né? Os comentários não eram muito boas. É, os comentários não eram muito boas, mas é um mero detalhe. Mas aí quando conviviu, realmente viu quem a pastorinha era, né? Agora, é isso que a gente está querendo pensar hoje. Quem é você? Agora, esse quem é você, você é que tem que saber. Eu respondi pra pastora Gisela, ela falou pra mim hoje. Quem que é você quando ninguém te vê? Eu falei, Márcia Pinheiro, sou eu mesma. Ué, exatamente. É porque nós somos muitas vezes alvo de muitas críticas, de coisas que não sabem a seu respeito. Verdade. E isso não pode ser acusação pra gente. Isso não pode ser do tipo, como eu não conheço a pastora Gisela, digamos assim, eu não posso falar o que eu não sei. Mas muitas vezes nós não temos esse senso. Prejulgamento, né? Às vezes você nem percebe também como você, na tua intimidade, é que você vai revelar. E às vezes você nem sabe que você às vezes é orgulhosa e só o Espírito Santo pra vir e mostrar pra gente, não é? Esse assunto é interessantíssimo. Porque tantas pessoas ali dentro do seu convívio ali familiar ou na igreja, é uma pessoa, mas chega em casa e é tão rude, né? Eu sempre falo assim, eu sempre dou esse exemplo, beija todas as crianças da igreja, mas chega em casa e é incapaz de ter uma palavra e não percebe que tá sendo tão rígida. Perfeito. E a gente vai começar de nós aqui, esse movimento é para revelação de Deus, é para crescimento, é pra amadurecimento. A ideia é a gente tá nessa caminhada juntas, não é isso? Juntas. E aproveitando que estamos juntas, vamos dar continuidade à nossa oração no Salmo 91. A nossa reflexão dessa semana foi sobre inconstância e nessa reflexão eu procurei com você promover uma fé em Deus a que você se sustente nele e se torne, e saia do status da situação de inconstante para constante. Isso em Cristo Jesus. E hoje, como nessa semana, a gente saiu um pouquinho da reflexão, da caminhada da reflexão, e entrou com o Salmo 91, não que fosse totalmente longe do assunto da reflexão. Tem muito a ver com a revelação da própria palavra colocada sobre a inconstância. O Salmo 91 que temos caminhado essa semana para a oração, ele realmente é uma direção de Deus para o teu coração. Gaste um tempo mesmo em oração e em leitura desse Salmo. Não deixe ele se tornar aquele talismã lá, aquele amuleto que fica no canto. Não, 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 eu quero trazer isso aqui para a minha vida. Eu quero essa verdade me cobrindo, eu quero essa verdade tendo oportunidade de mudar meu coração. Eu quero essa verdade trazendo lucidez e clareza para o meu caminho. O salmista, nesse Salmo 91, a versão que eu uso aqui é a da linguagem de hoje. Ele fala o seguinte, que quem faz do Senhor, Deus, o seu protetor, quem faz do Altíssimo a sua defesa, quem se sustenta nisso, esse, esse vai viver preservação. Que coisa maravilhosa, né? Você quer ficar preservado, guardado? Você quer ficar numa situação em que você fica ali, olha, num lugar, num lugar seguro, faz do Altíssimo o seu defensor. Não fica levantando bandeira, indo tirar satisfação, eu vou lá e agora vai ver, eu vou falar e eu vou fazer, eu vou acontecer. Não, 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 sabe o que o Senhor quer que você faça hoje? Dele, faça dele o seu defensor. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Agora, se alguém tem que me defender, é o meu Deus que vai fazer isso. Deixa ele fazer o papel dele. Se você fizer dele o seu defensor, se você fizer dele o seu protetor, deixa ele proteger suas finanças, deixa ele proteger o que você ama, deixa ele proteger seus filhos. Entrega isso, aí eu vou colocar, eu vou colocar o meu futuro na mão de quem protege, na mão do meu Deus. Deixa ele ser o protetor da sua saúde, eu estou fazendo esse tratamento, mas a minha saúde está na mão de quem protege. Ah, não, eu vou escolher o melhor plano de saúde. Pode escolher o melhor plano de saúde dessa face, dessa terra, mas escolhe o Senhor como protetor da sua saúde. Ah, eu quero, eu vou colocar o meu carro no seguro, minha casa no seguro, tudo no seguro, porque eu quero tudo proteger. Deixa Deus. Faça todo o seguro que você quiser. Não estou te convidando a ser negligente, não. Faça. Agora, que quem protege, sabe proteger, esteja protegendo. Ele é quem sabe proteger direito. Porque se o Senhor não guardar em vão, vai vigiar o sentinela. Faça dele, aquele protetor da sua carreira. É, o Senhor vai me dirigindo. Quem é o teu mentor? O meu protetor, o meu Senhor que vai protegendo minha carreira, vai protegendo o meu ministério, vai me dirigindo. Deixa Deus se fazer o que Ele sabe e o que Ele é, o seu protetor, aquele que te defende, aquele que leva a tua causa e protege você e defende você. E faz isso com a perfeição absoluta. Entrega. Entrega o teu coração nesse descanso agora. Sabe por quê? Porque se você fizer, de Deus, esse protetor e esse defensor, sabe o que vai acontecer? Nenhum mal lhe acontecerá, violência alguma chegará na sua casa. Faça dele o seu protetor. Faça dele o seu defensor. Agora, Senhor, é isso que nós queremos. Ora com a gente. Pai, no nome de Jesus, tu és e está nas tuas mãos toda a nossa proteção, a nossa proteção de todas as áreas de nossa vida, das nossas finanças, da nossa família, de tudo que temos de mais precioso do futuro dos nossos filhos, da guarda, Senhor, desse nosso amado, dessa nossa querida que é tão indefeso. Tu és o protetor das nossas vidas e do que amamos, Altíssimo, tu és aquele que defende a nossa causa. Aleluia. Tu és o defensor. Senhor, nós não vamos querer fazer da nossa voz ouvida se tu não for o nosso defensor. Tu és a nossa defesa perfeita, Senhor. E é por isso que cremos que nenhum mal nos acontecerá. Praga nenhuma chegar na nossa tenda. Fazemos de ti, Senhor, a nossa proteção absoluta, o nosso defensor total. Senhor, a partir de agora, vamos descansar nessa verdade, Jesus. A partir de agora, Senhor, se o nosso coração quiser ir para a direita e para a esquerda, nós vamos retomar o alvo e vamos descansar nessa verdade. Tu és a nossa defesa. Tu és a nossa proteção. Iríamos falar, Senhor, iríamos, Senhor, querer prestar contas, iríamos, Senhor, querer tomar satisfação, iríamos, Senhor... Mas agora, Deus, toda a nossa defesa está em ti. Se tivermos que ir falar alguma coisa, vai ser seguras, vai ser confiantes nessa verdade de que tu és o nosso defensor, Senhor. Tu és aquele que vai levantar o que é certo e o que é verdadeiro a nosso respeito. E te agradecemos, porque, Senhor, nós queremos é ter paz. Queremos é ter a ti. Tu és a nossa eternidade. Tu és tudo pra nós. Então, Senhor, a partir de agora, tudo que é periférico passa a não ter tanto valor quanto o nosso maior valor depositado em ti. Tu és o mais precioso de tudo em nós, de tudo pra nós. E te agradecemos, porque tu mudou agora a rota do que seria para nos destruir. Tu mudaste agora, Senhor, em proteção, em livramento, em direção, e nós cremos nessa tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vem no meu espírito agora a palavra de que você está vivendo um grande livramento na tua vida. Você que ia querer sair do teu lugar seguro, você que ia se deslocar do lugar da graça pra tomar satisfação, pra ir lá e cheio de si mesma, querendo levantar uma bandeira da tua própria justiça, o Senhor te dá livramento agora quando Ele te diz, não se desloca do teu lugar de proteção, do teu lugar de obediência, deixa eu ser o teu defensor, deixa eu ir adiante de você e preparar tudo pra você, porque eu é quem vou defender a sua causa, diz o Senhor pra você nesse momento. Então, se você tiver que falar alguma coisa, deixe que as palavras do teu Pai fluam de dentro dos teus lábios, porque Ele vai promover a palavra certa, porque Ele já foi à tua frente, já te justificou e já te defendeu. Você entende esse livramento do nosso Pai? Você acredita nisso? Faz sentido pra você? Daqui a pouquinho a gente volta. Conversa de mulher de hoje, a Karen agora vem com o Rua. Agora ela vem com o Rua. Eu não, foi eu. Vem, Dias? Foi eu, foi você. Foi tu? Ah, então tá. E eu tô falando da minha editadinha. Eu ouvi a tua voz, Karen, e eu falei assim, agora que ela vem com o Rua. Não! Ela não combina nada depois. Gente, o Rua é o seguinte, é coisa de Joyce Bernardo. Joyce Bernardo não tá aqui, que Joyce Bernardo tá lá no mover do CD que tá vindo aí, o Digno, né? Digno. Uhul! Vai ser bênção demais. Amém. E aí a nossa querida Joyce tá sempre assim nesse movimento, a gente tem que tá lá, orando por ela, cobrindo ela de oração. Esse Uhul dela é super destruído, a gente não chega a ver. Não, a gente faz um, 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 só um, um, Joyce faz um, um, um. Vai ser um, 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 um. Ah, muito bom. No Conversa de Mulher de hoje, a ideia é a gente pensar sobre quem é você quando ninguém está olhando. Alô? Uhul! Uhul! Ai, meu Deus, confesso, quando a Dani me ligou, né, nossa, sua produtora maravilhosa, e falou sobre o tema, eu na mesma hora eu pensei, ai, meu Deus, já vou eu, me expor novamente, mas vamos lá, que tá na chuva. E não tem como desassociar, né, porque houve uma mudança mesmo radical, assim, na minha vida, onde eu passei de ser a ovelha negra, né, que pra mim, hoje em dia não existe mais isso, pra, né, ser a Karen de hoje, né, filha do Senhor Jesus, mas é, é, é muito ruim. Você ser, às vezes a gente mesmo acha que nós somos a ovelha negra, até pelas circunstâncias, porque, ah, você é, é, como é que eu ouvia, né, já nem lembro, graças a Deus, já nem lembro as palavras que... A vida do Sil da minha mãe. É, já, mas é, revoltada, entendeu, a... Aí você quer ter... A quem chama atenção. Você mesmo assume isso, né? Exatamente, tá revoltada, quer chamar atenção, aí você cresce com aquilo, né, e às vezes é tão difícil, né, tirar isso de você, né, aquela fama que já tá, e as pessoas já estão acostumadas, né, de ver em você assim, de repente, quando há uma mudança, né, no qual foi a minha depois dos 30 anos, né, tu imagina, até 30 anos você viver uma vida e depois você vê que não era nada daquilo desconstruir, né, aquela vida que você achava que ia morrer daquele jeito, aí eu nasci, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Mas você sabe que você tá falando uma coisa e me chama atenção pra uma atitude nossa diante de comprovar comportamentos. Nós somos seres que nos modelamos, nós nos condicionamos a algumas coisas. E é muito interessante que quando a gente tá sendo cercado por informações assim do tipo, Não, você é assim, você é rebelde, você é do contra, você é, quer sempre trazer um problema. Quando você fica ouvindo o tempo todo, você é aquilo, você é aquilo, você entra numa... É interessante o ser humano. Nós entramos na seguinte cognição, na seguinte compreensão, na seguinte atuação mental. Eu preciso confirmar isso. Isso, exatamente. Eu tenho que confirmar o tempo todo isso. Então, se eu não quero ser do time do contra naquela vez, mas como todo mundo vive falando que eu sou do time do contra, eu acabo... Eu acabo produzindo um ser contra pra confirmar uma fala alheia. Verdade. É interessante, a gente precisa perceber isso. Aí chega uma hora em que você tem que ter uma compreensão, uma consciência muito clara assim, Peraí, eu tô fazendo isso porque eu quero apenas confirmar o que você tá dizendo ou eu sou exatamente isso? É preciso... Mas existe uma dificuldade muito grande da pessoa assumir que ela é assim. Nossa! Existe uma dificuldade muito grande das pessoas se assumirem como realmente elas são. É porque às vezes você não sabe como é ser de outro jeito. Sim, exatamente. Você não sabe qual vai ser a solução pra sair daquele problema ali. Então, você fica confirmando... Acho que prisão, né? Que a gente colocou muito. No meu caso, eu vivia realmente numa prisão. Como eu até falei em outro programa, né? Eu fui pra um outro lado, assim, do continente, literalmente, né? Fui morar no Japão. Então, assim, pra fugir desse problema, porque eu achava que ficar distante... Resolveria. Fiquei com a família, com pessoas que eu mais amo, que mais me amam, meus pais. E eu vivia naquele tumulto de pensamentos, até de rebeldia. Então, é melhor me afastar, que eu resolvo o meu problema. Que aí eu vou ficar tranquila, vou ficar bem com eles, vou ficar bem na fita, que eu tô de longe. Aí, saudade, né? Você tá falando uma coisa, tem uma coisa interessante. Uma pessoa que chegou comigo e disse que, ah, eu tô até com medo, a filha casou. E falou assim, eu tô até com medo de ir na casa dela, porque ela sempre foi desorganizada, bagunceira. E tá, nananã, nananã, e o tempo todo confirmava aquilo com a filha. Um belo dia, ela decidiu ir na casa da filha. Quando ela chegou na casa da filha, nem acreditou. Ela falou, o quê? Tudo organizado, tudo maravilhoso. E ela disse, ué, mas, puxa, que coisa, tudo organizado, ela, eu sou organizado. Você entende como é que acontecem as coisas? Muitas vezes você deixa de ser você mesmo, porque você fica o tempo todo sendo empurrado por uma versão de você que precisa ser revisada, atualizada. Você precisa se colocar. Acaba aceitando aquilo que os outros dizem que vocês são, mas na realidade você não é. Isso, eu queria pensar isso, sabe? É um criar essa possibilidade. É que, por exemplo, uma mãe que é extremamente perfeccionista, organizada, né? Aí, quando você sabe que sua mãe vai te visitar, aí são aquelas pessoas que escondem tudo, né? Se você abrir uma... E, de repente, você nem é assim, você faria aquilo com o tempo. Mas, como vê, aí se ela perguntar, aí você veste aquela capa, né? Entendeu? De que realmente sou desorganizada. Quem disse que você é, entendeu? Mas, pode ser que lá no fundo de você, para que está escondendo? Deixa assim, assume assim. Aí, o Espírito Santo, você com bastante intimidade com ele, vai, aquilo precisa mudar, muda. Aquilo que é exagerado da sua mãe, deixa ela. É porque, muitas vezes, nós entramos... Eu acho muito interessante, tem uma palavra ali em Mateus que Jesus, ele estava falando com os fariseus e teve um momento que determinado grupo de fariseus começaram a olhar para o que Jesus estava falando e, poxa, verdadeiramente, ele é realmente o Filho de Deus. E começaram a crer em Jesus. Só que a Bíblia diz, ali, revela que eles não confessaram a fé deles em Jesus porque queriam a aprovação daqueles homens. Entende? Muitas vezes, nós queremos, às vezes, estar pertencendo a um grupo. Aí, nós camuflamos a realidade sobre nós, pastora. Para pertencer àquele grupo, a gente camufla, camufla a verdade sobre quem somos. e vive... Mas isso é perigoso, né? Eu já trabalhei. E quem, a maioria, o jovem, né, gente? Isso, eu ia falar isso, eu já trabalhei com isso. O jovem que, acho que eu, de todas as classes, assim, das idades, eu acho que sofre mais. Jovem adolescente é muito castigado. Porque sai de uma transição de pré-adolescente para adolescência. Mas se não muda isso, leva para a vida adulta. Leva para a vida adulta. Porque nós, pais, nós temos que estarmos ali atentos de deixar eles... Não, olha, meu filho, você... Quem você é? Olha para você. Veja quem você é. Você é aquilo que eles estão dizendo? Que você... Não, eu não sou. Então, é isso. Bola para frente. A gente tem que estar o tempo todo ali ajudando. O tempo todo. E isso, isso se produz, isso leva para a vida adulta e continua. Você vê isso muito claramente, assim, no dia a dia, quando você chega perto da pessoa e está trabalhando com ela, está dentro de casa com ela. Como você mesma disse, né, pastora Gisela? Fala com todas as crianças, chega em casa, é hostil com os filhos e tal. Como aquela cena que eu já trouxe aqui, daquela esposa, que quando o marido abriu a porta da igreja, ela botou a cama lá no púlpito, forró a cama, aí ele olhou e falou, o que que é isso, mulher? Ficou doida? Ela falou, não, vou morar aqui agora. Vou morar aqui. Porque aqui você me trata bem, trata as crianças bem, vou morar aqui. Meu Deus. É, é claro que... Agora, tem pessoas que não percebem isso, é tipo da pessoa que fala, ah, o adulto ela está entrando na igreja, a moda está entrando na igreja, não sei o que, está entrando na igreja. Que bom. Ó, né? Que bom, vai ficar fora da igreja. Mas chega em casa, ele não percebe que ele é hipócrita, ele é duro, ele é egoísta, né? Entendeu? Tem que entrar na igreja, só um parênteses, tem que entrar na igreja tudo isso, porque o lugar dentro da igreja, a igreja, não estou falando prédio, a igreja, estou falando corpo de Cristo. Essas coisas têm que entrar mesmo dentro da igreja, sabe por quê? Porque só ali vai haver cura e libertação da igreja. É verdade. É isso mesmo. É verdade. Ah, eu entendo isso. O mundo está entrando dentro da igreja, que bom, porque o mundo só vai ser salvo se ele estiver dentro do corpo de Cristo. Mas como é que pode ela estar dentro da igreja, um alô, entendeu? Mas tem que estar. É o que eu digo. Está no melhor lugar. Está no melhor lugar que é ser curado sem estar no hospital? É verdade. É. Nossa. E é tão lindo assim, quando você vai, entra nessa busca do autoconhecimento, né? Você vai cada vez mais se parecendo com Cristo. Com Deus, porque é essência, porque vem essência. E a nossa essência é o quê? Imagem e semelhança. Sim. É isso. Então é lindo. Quando eu cheguei a essa conclusão, eu falei, caramba, eu quero mais e mais ser verdadeira, mais e mais me expor mesmo, tirar tudo de mim. Porque ele fala até no versículo que eu vou falar hoje, fala que a gente tem que andar mesmo de cabeça erguida. Sim. A gente tem que saber quem nós somos, para Deus. E Paulo, ele fala isso, né? Ele fala assim, vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados, né? Então, ele não está aí pedindo para a gente falsear, não. Não tem um monte de falseane. Ô, falseane, ô, falseane. Falseane. Nós somos pessoas habilitadas a nos conduzir por esse movimento em que o Senhor nos torna cada vez mais dignos de participar dessa herança. Ele, por conta dele, houve uma transformação em nós. Agora, eu acho que há um sistema aí, né, pastora? Um sistema que faz com que as pessoas gostem de usar aquela capinha colorida. Os méritos. Entendeu? É, você bota aquela capinha colorida para ir para a igreja, você bota aquela capinha colorida. Só que, na realidade, hoje não tem mais tempo disso. Eu acho que quanto mais você buscar, como que você vence para você ser autêntico? Só vivendo para o Senhor. Só na palavra, sendo transformada. Vivendo de maneira digna. Dia a dia. Se não for assim, não consegue. É, porque ele sabe que quando você é verdadeiro, não é esse som do nosso coração. Ele nos conhece perfeitamente, né? Agora, mesmo que a pessoa vista capas para ir para a igreja, mesmo que a pessoa, você diga assim, porque uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastora, o fulano é falso para caramba, ainda está indo para a igreja. Eu falei, que bom. Que é lá que ele vai ser liberto. Ai, que bom. Não deixa ele mudar dessa ideia. Se tiver que mudar qualquer coisa, não deixa ele mudar. Porque exatamente lá é que ele vai viver, ou ela, ou quem quer que seja, todos nós vamos viver transformações. Ela deve ficar assustada, né? As pessoas que estão fora, assim, tem uma ideia de perfeição. Eu vejo muito, ah, não, não posso ir, porque ainda estou fumando. Ah, eu não posso ir, porque, ah, eu estou vivendo em pecado. É, fica esperada. Deixa aí, espera mais um pouquinho. É isso. Não, eu tenho que... A bobeira. A bobeira. Então, assim... Vai ser curada aonde? É. No corpo de Cristo. A gente fala assim, ah, mas ela é cheia de ex. Graças a Deus, eu sou ex mesmo, porque se ela chegasse lá e continuasse, ficava pior. Pois é. Então, quanto mais a gente mostrar a verdade de quem nós somos, eu achei isso. É a transparência mesmo, de falar, caramba, olha ali, estou lá na busca, como eu, sabe? De melhorar, de crescer, de ser uma pessoa melhor. Caramba, vou... Quero isso. Porque eu tive essa inspiração com outras pessoas também que me inspiraram. Com isso, tipo, poxa, estou vendo a dificuldade ali, mas, pô, caramba, olha ali. Está perseverando, né? Está perseverando e olha a mudança, olha as coisas boas que estão acontecendo. Eu quero isso para mim. Não tem cinco perfeitas aqui. Não tem mesmo. A Karen falou dos jovens aqui, eu já trabalhei uma época com os adolescentes e teve uma adolescente específica, assim, que era uma pessoa que os pais eram, sabe, do louvor, aquela coisa assim. E ela começou a entrar numa rota com os amigos da escola, de se vestir toda de preto, aquela coisa fúnebre, aquela coisa assim, tudo de preto, toda dark, aquela coisa bem depressiva. Que era assim, porque o grupo todo, depois nós tentando chegar juntos, os pais começaram a ficar preocupados, né? É, o grupo todo da escola era. Então, assim, para não ficar, para ser aceita na escola, no grupo, começou a mudar todo o comportamento. E às vezes, assim, a gente está falando dos adolescentes, mas muitas vezes acontece com a gente, de querer, né, nos passar por aquilo que nós não somos para ser aceitos pelo grupo, para ficar, para ser parte dessa, daquela panelinha. Olha só, quer ver, por exemplo, você está reunida com, vamos supor, uma reunião dessa aqui, tipo essa aqui, está acontecendo. Aí você chegou nessa reunião. Então, você quer ser aceita nessa reunião. Você chegou e quer ser aceita e se manter ali na aceitação. Aí, só que todas as outras são críticas. Começa a criticar, criticar, criticar. Quando você menos espera, você está criticando também. É verdade. Produto do meio. É, agora, se você entrar num lugar onde as pessoas que estão, nossa, olha, eu tenho um mal, Deus fez isso na minha vida, aí outra, poxa, por que o Senhor falou assim comigo? Daqui a pouquinho você está também envolvida com aquele ano. Quero isso também. Então, é muito legal você perceber quem são as pessoas que estão perto de você. Verdade. É muito importante. Muito importante. Agora, eu engasguei aqui. Agora, essa é uma situação que precisa ser vista e a gente precisa ter consciência disso. Isso. Com quem que é que eu estou andando que está comprometendo a integridade, a minha transparência? O que que está acontecendo comigo? É preciso pensar nisso. Nós estamos no movimento da nossa igreja de orar de seis em seis horas, né? E é tão bonito você ver a inspiração que uma está trazendo para a outra através desse movimento de oração. Uma pessoa que era toda na dela, toda fechada, daqui a pouco você vê a pessoa cantando, a pessoa não está preocupada se ela é desafinada, se não é, se ela está no tom certo. Não, você vê a pessoa sendo transparente porque está fazendo aquilo para adorar ao Senhor. Transformada, né? Então, você vê nesse movimento a transformação de muitas mulheres por causa da inspiração de uma. Eu coloco uma coisa hoje, nossa, isso me inspirou. Aí amanhã você já vê a outra falando exatamente aquilo que eu... Então, quer dizer, a gente se inspira o tempo todo, né? E a nossa inspiração tem que ser o Senhor, a gente tem que estar ligado dependendo dele o tempo todo. E tem um outro lado também nessa temática de hoje, né? Porque tem aquelas pessoas, por exemplo, que elas têm uma capa, assim, de se mostrar muito forte. Verdade. E mais naquela hora, né, que ninguém vê, ela gastou tanta energia aquele dia, porque mas é uma hora também de procurar, Senhor, eu preciso mudar. Aí vai depender das pessoas que estão à sua volta, dela se sentir aceita, pedir ajuda, porque não vai aguentar muito tempo, não vai. Eu achei tão engraçado, uma vez eu estava assistindo uma mensagem de um pastor e ele dizendo assim, gente, olha só, pastor, pastor vai no banheiro, pastor fica com fome, pastor, pastor tem vontade de chorar. E ele estava, assim, né, numa descontração com a igreja, eu achei tão bonitinho da parte dele, ele dizendo assim, sabe gente, tem horas, tem horas que eu preciso me fortalecer, eu preciso, tá? Eu falo isso também. Tá, sim. Eu gosto de mimar, pode mimimar, ela vem orar por mim, receber por mim. Isso não é ser legítimo? É. Porque, por exemplo, eu conheço a pastora Márcia e sei de atitudes dela que são atitudes que a gente, que admiro, que eu não tenho, mas que ela tem, que ela pode me suprir nisso. E o que é legal é eu poder conhecer isso no outro e saber, ah, com a Karen isso é assim, 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 porque eu conheço Karen. Ah, com a Neide, isso é assim, assim, é que eu conheço a Neide, né? É claro que isso tem que ser, assim, não rígido, para eu poder flexibilizar, porque no dia que Neide não estiver nos seus 100%, eu também tenho o meu coração totalmente movimentado. Para entender. E a partir da minha própria... É lindo isso. Da minha própria deficiência ou daquele lugar, assim, como eu já disse, desse pastor dizendo, olha, tem horas, gente, que eu preciso me fortalecer. Então, eu não sou sem toda hora, o tempo todo aqui, só levantando. Tem horas que eu estou aqui, né? Debilitado, fragilizado. Isso não é ser falso. Claro que não. É se colocar... Mas as pessoas têm essa coisa de querer, né? Faz com que o outro acaba vivendo uma coisa que não é, porque espera tanto, tem uma expectativa. Você falou do pastor chegar e falar. Eu estava bem... Acho que eu estava mais na metade da minha vida profissional, eu desci para fazer um lanche, que eu descia muito pouco, porque era muito movimento. Aí eu desci. O menino não entrou dentro da lojinha que eu estava, uma lojinha natural que ficava sempre em frente, assim, a escada rolante, ele... Ué, você come! Assim mesmo. A gente fiquei roxa, porque ele não tinha censura, sabe? Falava tudo que vinha na mente. Fiquei roxa. Aí a menina que era dona dela, ela já conhecia todo mundo do prédio, né? Eu olhei para a cara dele, assim, ai, que vontade de sair da pala direita, entendeu? Aí eu acabei rapidinho e consegui ficar conversando. Pois é, amor. Isso que você está falando é uma coisa muito legal. A gente tem que parar para pensar, por exemplo, que nossas expectativas a respeito do outro colocam aquele outro no idealismo que nós... foi construído por nós mesmos. Verdade. Estou pensando nisso aqui. Pois é, Karen, ai, sensacional, nunca falha, nunca erra, nunca fica triste. Esse, essa expectativa surreal é uma idealização minha. Verdade. Quando Karen, eu vejo Karen, ai, poxa, hoje eu estou triste, chorando eu fico decepcionada, essa decepção, ela não é da Karen, ela é minha. Marina, eu que idealizei uma Karen que não existe. A gente precisa parar com esse negócio de querer e a gente, muitas vezes, vê alguém idealizando e projetando alguma coisa na gente, aí a gente quer sustentar aquilo. É, quer alimentar essa relação. Né, pastora? Não dá. Quer alimentar aquilo. Não dá. Você me olha e me vê como sensacional, aí eu endosso isso. É verdade? Eu sou sensacional. Nossa, mas... Vem vaidade, meu orgulho. Muito, muito, muita vaidade, né, você tem visto aí, meu Deus do céu, eu te confesso assim, que eu me assustei quando, assim, que eu me converti e vi esse movimento, assim, de alguns pastores, né, gente, sem generalizar sempre, mas assim, desse patamado ele está lá e o resto é que eu falei, não entendi muito bem, porque, né, no que eu aprendi era todo mundo, é todo mundo igual. Isso quando? É claro que isso foi... Continua valendo hoje. É claro que o senhor vai requerir... Na época você não entendeu, até hoje a gente continua sem entender. Porque, lógico, né, um pastor, se tá ali, né, já pastor mesmo diz, pra conduzir suas ovelhas, então é legal, né, que não é que seja diferente, mas tá ali porque ele tá separado por Deus. Pra isso. Pra isso. Mas tem lá os deveres, né, de um pastor. Tá escrito, eu não preciso falar a ninguém. Mas ele tem também as dificuldades, ele vai crescer junto com a homem. Exatamente, porque ele tem que saber que ele é homem. E, ó, uma coisa muito importante. Cada um no seu quadrado. Vamos lá? Então, é o seguinte, quem é que cuida da ovelha? É isso aí. A gente tem que saber isso. Não é a ovelha que cuida do pastor? É a ovelha. É o pastor que cuida da ovelha. Descobriu a roda? Não, não. Isso é bíblia, é Jesus. Eu vim para... Servir. Não pra ser servido. E não para ser servido. Jesus está ensinando, pastor, quem cuida da ovelha é você. Tira o babador. Olha, não cuida de você. Você é que cuida da ovelha. Está muito invertido esse papel, né? Não é? Completamente invertido. A gente até se choca. Conheço algumas pessoas que têm um comportamento... Você vê que o cara está falando que não está na Bíblia. E aí você vai argumentar com ele, mas, querido, isso aí não está na Bíblia. Aonde que está na Bíblia? Você me mostra isso. E ele forja uma passagem que diga que a pessoa tem que servi-lo. Eu falei, não, é o contrário. Eu tenho um amigo que está vivendo meio que esse drama. As ovelhas dele têm que servi-lo no ministério. Eu falo para ele, está errado. Eu falo para ele, você está errado. Você não vai chegar a lugar nenhum se você continuar com essa visão. E eu bato no celular. Aí você chega e fala assim, mas olha só, Paulo, quando ele estava ali na carta aos filipenses, ele incentivou a que as ovelhas pudessem estar ali fazendo uma contribuição para ele. Ele estava ensinando um princípio do reino, que é da ovelha ter o coração generoso para ela contribuir. Se essa contribuição vai alcançar e chegar até o pastor, aí já é outra coisa. É uma coisa de fazer com que a maturidade alcance o coração dessa ovelha, que vai aprender como pastor a servir também. Também. As outras ovelhas também. Aqui não é colocar ninguém no alto e embaixo. É um lugar em que a gente precisa saber que quem foi chamado e tem esse chamado ministerial, precisa saber se situar e ser exatamente aquilo que o Senhor o chamou para ser. É por isso que eu acho lindo o Senhor Jesus, né? Vai chegar o momento, quem é você quando ninguém está olhando? Jesus chega assim e fala assim, olá, como vai? Aí você diz, eu preguei, eu falei, eu profetizei, eu curei. Tudo em teu nome é Jesus. Jesus fala assim, quem é você? Nossa. De onde vens? Eu não te conheço. É seríssimo. É muito sério. Quem é você quando ninguém está olhando? Eu faço essa reflexão. Quem é você? Eu sou aquele que fui chamado pelo Senhor Jesus. Amém. Você é aquela que foi chamada pelo Senhor Jesus. Você não tem que ser ninguém. Você não tem que ser outra pessoa, você tem que ser você mesma. Amém. João Batista, quando questionado, quem é você? Diga alguma coisa. Você é o Cristo? Não. Você é o profeta? Não. Você é a Elis? Não. Quem é você? Aí, João Batista pega as palavras do profeta Isaías e diz assim, eu sou uma voz. Aleluia. Amém. Perfeito. Quem é você, pastora Márcia? Ela é a pastora Márcia. Ela, ah, você é a pastora Gisela? Não, eu sou a pastora Márcia. Quem é você, Neide Pires? Você é a Gabriela? Não, eu sou a Neide Pires. Cada um. Karen. É a Karen. A Márcia é cada um do seu quadrado. E é tão bacana você preservar isso, né? Eu sou a pastora Márcia, ela é a pastora dela, você é a pastora. É muito bacana preservar a sua identidade. Isso. Eu tenho que querer forjar que você seja igual a fulano, o meu tanto. Eu tenho um jeito que é meu, eu sou livre, eu sou assim. Ela tem um jeito que é dela, a pastora Márcia tem um jeito que é dela. Então, tem que preservar isso. Isso é você manter a sua identidade no Senhor. Deus vai usar a mim e a você exatamente como nós somos. Querer me engessar, pastora, não vai conseguir. Não vai conseguir. Uma que pega no pau, uma que pega no banco sem sapato, a outra que dá para o Senhor com óculos sem lente. Cada um é uma. Não tem que ir. Sobe no banco sem sapato, a outra que dá para o óculos sem lente. Sobe no banco para o pregatinho de sapato, a outra que anda com óculos sem lente. Cada um é uma. Deus, eu sou cada uma de uma forma. Com certeza. E tem que ser genuína, gente. Tem que ser transparente. Tem que ver a pastora Márcia fora dessas câmeras. Sobe em tudo, grita, fala, nossa, canta. Aí você diz, por que você não sobe no sofá e pela aí? Porque aqui é um quadramento e assim. O pastor é louco, né? Eu ia pegar o pessoal e despreme mesmo. Agora, olha só, aqui ninguém está dizendo, ah, mas espera aí, mas tem tantos bons exemplos a seguir? Tem. E você deve seguir bons exemplos, sim. Agora, como Paulo recomenda a Timóteo, seja você mesmo, Timóteo. Não negligencie o dom que há em você. Então, assim, muitas vezes nós podemos, assim, poxa, isso eu acho tão bonito na Karen. Ai, eu vou copiar. Que legal. Karen, corpo de Cristo, me deu um exemplo, né? Exemplos a seguir. Eu conviei e subo no banco igual a você agora. Perfeito. Ela está tentando copiar a Joyce, mas até agora não conseguiu. Mas tudo por quê? Porque nós fomos chamados para servir. Se existem bons exemplos, ninguém está pedindo para você que não siga. Se esses exemplos são exemplos da palavra, faça questão de segui-los. A honestidade, a genuinidade, a transparência, o caráter. Nossa, que coisa linda, inspiradora. Parabéns. É isso aí. E é só assim que a gente vai chegar naquele versículo, né? Que ele fala, a verdade vos libertará. Só assim a gente vai conhecer a liberdade, a verdadeira liberdade. Isso é tremendo, isso é tremendo. Ó, fatos que marcam a vida da gente, a gente quer repartir com você. Muito bom poder fazer esse fato que me marcou, porque a gente está falando de uma experiência de vida, né? E nós temos estado na nossa igreja com o movimento de oração de seis em seis horas. E eu quero dizer para você que nós, a Igreja de Cristo, não podemos sair desse movimento de oração. Por quê? Esse movimento de oração vai fazer você crescer, vai fazer você ver as maravilhas do Senhor. E tem um versículo que eu gosto muito, numa versão da linguagem de hoje, que fala, Invoca-me, te responderei, anunciar-te as coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Então, Deus tem coisas misteriosas e maravilhosas para nos ensinar. E essa semana, a minha sobrinha, mais ou menos uma semana, ela está com o namorado dela, tem dois priminhos, que quando a mãe nasceu, morreu no parto. Então, eles hoje têm quatro meses. E tem mais ou menos uma semana que ele está internado com uma bactéria no CTI, numa situação que o médico falou que ele não tinha como sobreviver. E ela mandou uma mensagem, porque sabe que a nossa igreja está com esse movimento de oração, para que nós orássemos por esse bebê. O nome dele é Davi, e nós começamos então a orar pelo Davi. Uma semana depois, que foi sexta-feira passada, ela disse, Tia, ele está melhorando, mas o médico disse que ele ainda vai ficar 15 dias no CTI. Eu falei, mas o médico disse, mas nós estamos orando, e a nossa oração, ela tem efeito de milagre, e amanhã o Davi pode sair do CTI. Em resumo, quatro dias depois, fez ontem, na segunda-feira, o Davi já saiu do CTI, já está mamando, já está no quarto. Então, o poder da oração. Nós estamos num tempo que se a gente não tiver a nossa vida focada no Senhor, na sua palavra, na oração, uma vida de entrega, você não vai conseguir sobreviver às coisas desse mundo. Então, você tem que otimizar o seu tempo, investir mais tempo em oração, trazer a essência da oração para a sua vida diária, em tudo aquilo que você faz, porque você vai ver o sobrenatural acontecer. Então, assim como o Davi hoje já está mamando, já está em casa, qual será a situação que você precisa hoje que Deus faça o milagre? Eu quero dizer para você que Deus é aquele que chama a existência, o que não existe, para te abençoar. Então, creia que o nosso Deus é aquele que faz milagre. Então, traga a sua vida, esse movimento de oração. Não esmoreça com as situações, não esmoreça, prossiga para o alvo que é Jesus. Amém? Chamamos o break e voltamos já já. Seu bloco, fui. Fui. Então, nós vamos ler, como somos mulheres da palavra, os versículos. Porque quem é você, quando ninguém está olhando? Mulheres da palavra. Aleluia. Vamos começar pela pastora Gisela. Agora, Deus, como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, desse rei de vós também, santos, em todo o vosso procedimento. 1 Pedro 1, 14 e 15. Seja santo como ele é santo. Ah, lindo. Ele é. Ele que inaugurou essa natureza. Pastora Márcia. Vamos lá. Quem anda em integridade, anda seguro, mas o que perverse os seus caminhos será conhecido. Provérbio 10, 9. Precisamos andar nessa integridade. Amém. Muito lindo. Maravilhoso. Neide Pires. O meu também está lá em Salmos. 139. Sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Amém. Salmo 39, 23 e 24. Ele é que conhece tudo, né? Nosso coração. Ele é lindo. Ele já te engana, né? Ele conhece nosso coração. Karen, seu versículo. Tiago. Tiago 1, 13 e 4. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos. Não falhando em nada. Gente, não falhando em nada. Ele é muito lindo, né? Olha que tremendo. Ele é que nos fortalece, nos capacita. É essa busca. Eu não quero falhar em nada. Lógico, você vai falhar. Mas assim, só você expor isso para Deus. Eu não quero falhar, Deus. O que eu faço? Aí ele já vai te dar as ferramentas. Perfeito. Perfeito. É isso aqui. É a oração. É você expor. Você está falando isso. Me lembro daquele texto em Isaías, quando o Senhor fala assim, você vai ouvir uma voz atrás de você te dizendo, esse é o caminho. Anda por ele. Aleluia. Amém. Ele é que vai te guiando nesse lugar que você tanto deseja. Você quer, Senhor, eu quero. Eu quero andar certo. Amém. Senhor, eu quero ser verdadeira. Senhor, eu quero ser legítima, transparente, bondosa, amável. Não quero forjar isso em mim, não. Não quero realmente ativar a tua natureza, que já é em mim. É isso aí. Amém. Para fluir. Ele ensina. É libertador, gente. Ai, é uma... É algo assim tremendo, porque você vive aprisionado. Pastor, antes estava dizendo isso. Você vive aprisionado. É uma dor. É uma dor que eu fui para o outro lado, né? Como eu não canso de falar, eu fui para o outro lado e a dor continuou em mim. Olha isso. É isso que é mais louco, não adianta fugir. A alma estava aprisionada, né? Exatamente. Então, eu lembro, quando eu me converti, eu me converti em Nova York e eu morava lá. Eu lembro que depois de um estudo, minhas irmãs saíram da minha casa, né? De lá, minhas irmãs de lá. E eu consegui ligar para minha mãe, para pedir perdão à minha mãe. Gente, porque eu era orgulhosa demais para fazer isso. Estava bem, eu estava longe, né? Porque de Nova York eu fui para a Itália, da Itália eu fui para Londres, aí depois para os Estados Unidos. Eu estava bem, estava bem na fita, a gente não brigava muito. Mas assim, a dor, né? Eu queria resolver aquilo e não sabia como. Então, quando foi o processo da minha conversão, e nesse dia eu liguei para minha mãe, e que minha mãe caiu em prantos, né? Que minha mãe se converteu antes, já estava orando por mim. E quando ela recebeu, assim, que eu pedi perdão por tudo, né? Ela começou a chorar e a gente conversou. E depois dali, quando eu desliguei, eu falei assim para o Senhor, gente, eu lembro como se fosse hoje, Deus, agora o Senhor pode me levar. Saiu um peso. Uhul! É como se você, nossa, assim, saiu um peso, mas tão grande. E essa, eu queria saber, o que é isso, conhecer essa verdade, eu queria saber o que que era isso, eu quero essa liberdade, eu quero saber. E Deus falou assim, é isso. Que lindo. Eu julgo, eu não falei para você que meu julgo era suave, meu fardo é leve. Ele falando, Deus falando para mim, né? Que eu converso assim com ele, eu não falei para você? É isso. É isso aí, julgo suave, fardo é leve, é isso que eu estava querendo dizer, você que não estava entendendo. Deus é maravilhoso, né? Agora, Jesus disse em Mateus 7, 7 o seguinte, quem busca, acha. Amém. Buscou? Com certeza vai achar. Vamos para o intervalo, voltamos já. A gente... Uhul! Agora, a Karen não ia sair desse programa sem fazer esse rumo. Ó, é o seguinte, eu queria agradecer muitíssimo vocês por esse Converso de Mulher, vocês são sensacionais, viu? Muito bom. Somos amigas, né? Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada mesmo. E tem queridas que mandam mensagens para mim e saibam que nós estamos orando por vocês. Eu quero agradecer a companhia querida de todas, você de casa, vocês meninas aqui. Obrigada mesmo, gente. Amém. Deus é bom demais, né? Obrigada, Karen, obrigada, Neide, obrigada, pastora Gisela, pastora Márcia. Tudo de bom, sem esquecer de ir para a igreja. Beijo no coração. Paz. Agora uma boa igreja, viu, gente? Fala sério. Tchau, tchau, tchau.